Olá, sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio de número 15. Vamos falar sobre o amortecedor. Sim, por incrível que pareça, o Skate tem um amortecedor. Na verdade, são dois, um para cada eixo, para cada trunk. O amortecedor é esta peça branca que fica próximo às rodas. São duas peças, não é uma só, são duas peças. Então, nós temos dois amortecedores por trunk, tem a parte de cima e a parte de baixo. E este amortecedor é feito do mesmo material que compõe a roda, é o poliuretano ou o uretano. O amortecedor, ele é o responsável pelo olejo. Quando você pisa no Skate, ele tem um jogo que ele faz com o seu peso. Para que você possa fazer o Skate virar. Então, é o amortecedor que faz com que a prancha, o shape, incline e depois retorne à posição original. Então, nós temos aqui um efeito de mola. E nós temos amortecedores mais duros e amortecedores mais moles. Existe uma graduação. Existem amortecedores com dureza 80A e existem amortecedores com dureza 100A. Seriam os mais duros. Na verdade, o mais duro que eu vi é 98A. Mas há uma graduação, há vários modelos com durezas diferentes. Quanto mais pesado você é, maior deveria ser a dureza do amortecedor. E você aperta esse parafuso, que vai esmagar o amortecedor. E esse efeito de esmagamento também aumenta ou diminui a sua dureza. Quanto mais você aperta, mais tudo ele fica. Então, você precisa fazer um ajuste de dureza para configurar o amortecedor de modo que o skate seja confortável para você na realização das curvas e também, ao mesmo tempo, proporcionando estabilidade nas retas. Até mais. Tchau.